Câmeras de segurança flagraram momentos em que a cuidadora, uma mulher de 71 anos, comete agressões contra o idoso de 76 anos. O caso aconteceu em Brejo da Madre de Deus. A mulher do idoso, que tem a mesma idade dele, também era vítima das agressões. Hematomas e escoriações foram encontrados nos corpos das vítimas. O caso foi denunciado à polícia militar, que levou os envolvidos para a delegacia da cidade. A polícia civil está investigando. É atribuição de qualquer delegacia do Estado investigar crimes contra a pessoa idosa. Somente no Recife, há uma delegacia especializada de proteção ao idoso. No ano passado, foram registradas na capital 826 ocorrências de violência contra idosos. Esse ano, até julho, já são 513 casos, que vão desde a violência física, como também a psicológica e patrimonial. A delegada titular orienta as pessoas a buscarem informações antes de contratar um cuidador e denuncie ao menor sinal de agressão, inclusive quando o agressor for alguém da família. O principal é você buscar referências, tanto de forma profissional quanto de forma social. De onde essa pessoa é, quais foram os lugares que ela já trabalhou, se ela tem uma profissionalização naquela área específica de cuidar de idoso, principalmente dos idosos mais vulneráveis, aqueles que possuem alguma deficiência física ou até mesmo psicológica. Agora, às vezes, muitas vezes, a agressão parte de um próprio familiar, né? E, nesse caso, como é que as pessoas podem defender um idoso que esteja passando por uma situação dessa? Em que, pese a maioria da violência contra o idoso ocorrer em ambiente doméstico, confinado, os vizinhos podem procurar a polícia, né? Outros familiares que desconfiem dessas agressões, dessa violência, também podem procurar. Há populares que, às vezes, passam na rua e ouvem qualquer situação anormal, também têm o dever de procurar a autoridade. O que as pessoas devem fazer ao identificar que o idoso está passando por algum tipo de violência, seja aquela em que a pessoa se apodera do cartão da aposentadoria dele, faz empréstimos no nome dele? Primeiramente, a pessoa tem o dever, né? É previsto no Estatuto da Pessoa Idosa que todos nós, a coletividade, ela tem o dever de notificar as autoridades policiais, a autoridade policial, quanto outras autoridades públicas competentes para investigar essa violência. Então, ela deve se dirigir ao CIAP, a qualquer delegacia do Estado de Pernambuco, possui atribuição para investigação. Aqui na delegacia do idoso, a atribuição é só de crimes ocorridos contra idosos na capital, porém, isso não obsta o registro de boletim de ocorrência em demais delegacias.